Olá pessoal, tudo bem? Bom ano para vocês, bons pedais e principalmente muitas risadas. Pois bem, eu estou aqui para cumprir uma promessa que nós fizemos ao final do ano passado, que é divulgar os dois felizardos que vão levar essas duas camisetas do Bike é Legal. Veja só! As duas camisetas do Bike é Legal. Uma, duas. Agora muito importante, uma é de manga comprida, outra de manga curta e as duas tamanho P. E não adianta gritar porque são as duas últimas do nosso estoque, valeu? Escolher os dois vencedores não foi nada fácil, foi um processo muito subjetivo. Mas eu fiz a lição de casa, eu li todos os 345 comentários que nos foram mandados. Todos sem exceção e fiquei emocionada. Na real, a bicicleta é muito mais do que um simples objeto de desejo. Eu vou ler aqui para vocês alguns dos comentários que eu selecionei para dar uma geral sobre o que é bicicleta, o que é o Bike é Legal e essa relação tão gostosa que nós temos com quem nos assiste. Bike é saúde, bike é vida, bike é estilo de vida, bike é tudo. Resume Rodrigo Souza. Já Marconi Alves ainda acrescenta a saúde do planeta. E Mauro Borges mata a charada. Olha só, a bicicleta é o meio de maior igualdade que já vi, igualdade com o meio ambiente e igualdade com as pessoas. Valeu! Essa matou a charada. Bike vai dominar o mundo. Diz, escolhi pedalar. Vai além da saúde. Nos traz alegria e felicidade. É o Emerson Costa. Um dos mais importantes efeitos colaterais de se pedalar é o contato imediato com as alegrias de infância. Para calir o luar, a bicicleta nos transporta direto para este tempo da nossa vida. Não tinha problemas, não tinha aflições. Só existia eu e a bike e a felicidade. Um ciclista é uma criança feliz e despreocupada. Valeu, Calil! Esqueço todos os meus problemas. Volto a ter cinco anos. Diz Ednelson Santos, lá de Salvador. Sílvia Salgado era uma menina travessa. Uma das lembranças da minha vida era a alegria de passar na poça d'água e me enlamear toda. Tadinha da mãe da Sílvia. Já Rodrigo Souza, de Fortaleza, lembra aquele primeiro tombo que a gente nunca esquece. Tratado com a tortura do Mertiolati. Aquilo doía. Máxel Antunes homenageia o avô. Olha que frase legal. A bike me faz voar alto em direção aos meus sonhos. E tem os pais que assumem essa responsabilidade, esse dever de passar aos filhos essas memórias de infância que o tempo nunca apaga. O pedal me aproxima dos meus pequenos. Diz Marcos Godinho. Davi Falcão caiu na real. Olha a frase. Quando olhei para o banco de trás, tinha um carinha assustado com tanta reclamação que eu fazia. Resolvi mudar e hoje pedalo feliz sempre que posso com essa carinha ao meu lado. O Misael Ramos, que pedala com seus dois filhos, Pedro e Luísa, diz, família na bike, tudo fica mais legal. Isso mesmo. Eu sou a avó e continuo firme e forte nessa pegada de deixar essas memórias nos meus netinhos. Aliás, não faltaram comentários me culpando por esse vício de pedalar. Eu adoro. Me sinto uma subversiva bem-sucedida. Estevam de Almeida Civeira diz que me assiste há mais de 20 anos na TV e se tenciou com a seguinte frase. Você é culpada por eu ter insistido muito para ganhar a primeira bicicleta. Olha, Estevam, depois de um comentário desses, a gente sente que a vida vale a pena. Já Andréia Nunes nem curtia muito e nos fala, passei a gostar por causa dos seus vídeos. Bárbara Costa Alves diz, eu quero ser peba como a Renata. Rolou até poesia, como a da Mariana Araújo, a poetisa, citada no comentário de Tiago Azevedo. Olha só o começo. Uma nova onda está surgindo e não pude mais parar. Todo mundo aderindo para a mãe natureza ajudar. E por aí vai. Muitos adolescentes nos escreveram com relatos de perda de peso e recuperação de saúde e liberdade. Como é o caso de João Pedro de Ubatuba. Comecei a pedalar mais. Comecei a ir para a escola, a empinar a bicicleta. A turma do William está aí. Fiz mais amigos, emagreci. Já o Yuri Miguel manda, sempre usei para ir à escola porque era um pouco longe na época. Hoje coleciono medalhas e troféus e fecha com a hashtag, a bike mudou a minha vida. Wallace Edras, lá de Pedro II no interior do Piauí. Wallace conta como ele pirou de ver as corridas passando na cidade dele. Essas corridas eu presenciei. Foi o Bike Race Across, lá nos anos 2000. Ele conseguiu montar uma bicicleta quando tinha 13 anos de idade. E olha só. Já tinha uma boa performance, mas estava acima do peso. Com a bike, emagreci 10 quilos em um mês, ele diz. Eu preciso dessa dica. E tem vários relatos de pessoas que perderam peso pedalando. Quete Vinícius diz. Eu, andando de bike, perdi 50 quilos em alguns meses. Wagner Bertoso. Passei a usar a bike como meio de transporte. Em um ano, perdi 20 quilos. Virei currier nas horas vagas e estou parando de fumar. Wagner, parando de fumar isso não existe. Ou para ou continua. Quer minha dica? Para de fumar agora mesmo. Não tem essa de parando de fumar. Giba Valadares. Cheguei a pesar 162 quilos. Fui um dos primeiros no país a fazer a cirurgia de redução de estômago. Emagreci até 130 quilos e depois não consegui descer mais. Escolhi começar a pedalar todos os dias. Hoje tenho uma saúde de ferro e meus 97 quilos bem pesados ainda. Luciano Toriello. Me transformei em uma pessoa mais feliz e saudável. Deixando para o passado 60 quilos que me colocavam em risco de morte. Em inúmeras histórias, a bicicleta é descrita como a salvação da pessoa. Luciana Siqueira. Após duas cirurgias na coluna, foi ela que me devolveu a minha saúde. Dora Serpa. Através dela, comecei a minha recuperação de uma cirurgia na coluna quando eu tinha 25 anos. Hoje tenho 52. Sabe aquela desculpa, não posso pedalar porque tenho dores nas costas? Mas, preste atenção, o problema não é pedalar. O problema é ajustar a bicicleta para o seu corpo. É o tal do bike fit. E quanto a isso, vamos fazer um vídeo logo mais. Maria Luciana Trigos. Vou fazer 52 anos e faz um pouco mais de um ano que pedalo. E olha só o detalhe. Hoje ela faz 50 quilômetros por dia. É muito. Essa é bruta mesmo. Henrique Freitas. Bike é o meu Lexotan. Desestresso. Matheus Capivara. Tenho transtorno de ansiedade. Ultimamente nem saía de casa. E foi a bike e a vontade de pedalar que está mudando a minha vida. Valeu, Capivara. Eu também faço o mesmo. Quando tudo mais está chato, pego a bike e vou pedalar. João Lucas Silva. Tinha colesterol alto e problema no joelho. Hoje sou atleta da categoria sub-15. Olha só. Sub-15 com colesterol. Ederson Galdino de Recife. Sou ou era um cara super sedentário. Continue nessa pegada. Gleiton Damaso. Num momento muito difícil que passei em 2013, andar de bicicleta era uma necessidade. E acabou se tornando uma válvula de escape. Sérgio Luiz da Silva. Troquei todos os meus vícios pela bike. Essa é boa. Marco Galo. A bike salvou a minha vida, me livrou de uma depressão e me trouxe de volta à vida. Oliveira Bike Filmador. Esse comentário é muito bom e vai direto no porquê as políticas públicas são difíceis. Eu andava muito de ônibus. Percebi que com o dinheiro que eu gastava no ônibus, podia comprar uma bike e gastar mais dinheiro comigo. Minha cidade tem muitas bicicletas. Como isso é bom, né? Queria saber onde você mora, bike filmador. E para finalizar, recebemos algumas histórias tocantes sobre como a bicicleta foi fundamental para a superação. É o caso do Tomás Bueno, do canal Vida Adaptada. Ele diz que a bicicleta, quando estou nela, não há diferenças ou deficiências. Veja se conta isso a beleza que é o ciclismo paraolímpico. Vitor Hugo Ferreira de Oliveira conta que seu pai precisava de um rim. E ele diz, fiz exames de compatibilidade e deu tudo certo. Mas o que não deu certo foi o meu colesterol e triglicérides. Então tive que adotar um esporte. Mas na verdade, nunca gostei de esportes até conhecer a bicicleta através dessa guerreira que é você, minha rainha. Hoje foi marcada a cirurgia e com toda alegria vou doar um rim ao meu pai. Meu amigo, esse relato me emocionou. Até por questões pessoais. Ser um doador em vida, dizer que você salvou a vida de alguém é um privilégio. Privilégio esse que eu não posso usufruir. Isso por conta de uma malária que eu peguei na Amazônia nos anos 70 e uma hepatite que eu peguei no Rock in Rio 1 em 85. Portanto, eu não posso ser doadora. Mas fica aqui a minha homenagem a todos aqueles que em vida cadastram o seu DNA como doador de medula. E também são doadores frequentes de sangue. Fosse eu, não perderia essa oportunidade. Ha! Falta quem foram os vencedores. A primeira camiseta vai para Yuri Miguel, que hoje é atleta e coleciona medalhas e troféus. Yuri, quero ver você no pódio com essa camiseta, valeu? A outra vai para Vitor Hugo Ferreira de Oliveira. Vitão, muita saúde para você e sua família, ok? Está aqui a sua camiseta. E aquele abraço especial para o Chuck Norris, motoqueiro, e ao conteúdo animal. Dois antigos inscritos aqui do canal que nunca deixam de mandar comentários positivos. E também um alô especial para canal Renan Oliveira, Arthur Blanc, Fred Tejada, Luiz Felipe Schneider, Luizinho JP e Oliver Ferrari. Pelos comentários deu para entender que vocês são muito antigos por aqui. Valeu! E outro abraço especial a todos que nós não conseguimos mencionar. E uma surpresa, leiam aqui na descrição desse vídeo, no canal de YouTube, como que vocês podem fazer para receber um adesivo do Bike É Legal na sua casa. Já sabe, né? Curta e compartilhe este vídeo, inscreva-se em nosso canal. E como lembrou Débora Carreira no seu comentário. Vambora pedalar, meu! Tchau, fui, até mais. Bons pedais! 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 Bons pedais!